Música Toda hora eu tô da hora eu tô da hora eu tô da hora eu tô da hora É que chegou a hora de dançar o quebra quebra Chegou a hora de dançar o quebra quebra Amor não vem sozinha, vem você com a tua colega É só tu descer no chão, devagar, 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 devagar Abre nas pernas, abre nas pernas É assim ó, quebra, vai, quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Abre nas pernas, vai, vai, quebra de lado, vai, vai, quebra de lado Vai, desce gostosinho com esse corpinho que é um esculate Quebra, 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 quebra Vai, quebra de lado, vai, desce gostosinho com esse corpinho que é um esculate Quebra, 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 quebra Toda hora eu, toda hora eu, toda hora eu, toda hora eu É que chegou a hora de dançar o quebra-quebra Chegou a hora de dançar o quebra-quebra Amor não vem sozinha, vem você com a tua colega É só tu descer no chão, devagar, 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 devagar Abre nas pernas, abre nas pernas É senhor, quebra, vai, quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra É só tu descer no chão, devagar, devagar, abre nas pernas Vai, vai, quebra de lado, vai, vai, quebra de lado, vai Desce gostosinho com esse corpinho que é um esquilato Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Vai quebrar de lado, vai, vai, quebra de lado, vai Desce gostosinho com esse corpinho que é um esquilato Quebra, 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 quebra